Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o Arthur Cardos e outros inscritos que sugeriram essa partida jogada entre o Wordsworth Donestorp contra Mundell. O Wordsworth Donestorp tem um nome difícil, ele foi um britânico, foi um entusiasta de xadrez e ele foi um inventor também e também trabalhava na indústria cinematográfica que estava começando a surgir e ele fez algumas invenções, fez umas coisas interessantes. Ele criou, patenteou um dos primeiros dispositivos que tirava fotos em intervalos de tempo repetidos para depois parecer uma sequência, se parecer com uma sequência de filme. Então pela primeira vez uma tentativa de filmar, de registrar alguma coisa através de fotos, de sequência de fotos. e enfim, muito interessante, participou desse começo aí, de toda a indústria cinematográfica e tudo mais. E também era entusiasta de xadrez e essa partida aqui é sensacional. Aqui o Wordsworth está de brancas, então contra o Mundell. E ele abre a partida com e4, temos e5, cavalo em f3, cavalo c6 e aqui cavalo c3, a abertura dos 3 cavalos. As negras podem jogar aqui cavalo f6 e partindo para a abertura dos 4 cavalos. E se você for uma pessoa que gosta aí de bruxaria, você vai para o ataque Halloween aqui, né? Com cavalo por e5 e sacrifica aí o cavalo no lance 4, né? E depois de cavalo por e5, d4, enfim, é uma partida bem divertida. Depois de, por exemplo, cavalo c6, d5, cavalo e5, f4, você fica perseguindo aí os equinos, né? Cavalo g6, e5, cavalo aqui em g8 e d6, por exemplo, a gente tem uma partida bem divertida aqui no tabuleiro, né? Mas não seguiu nada a ver com isso. Depois de cavalo c3 aqui, as negras não foram para o cavalo f6 e seguiram aqui com d6, portanto, protegendo aí o peão de e5 e abrindo para o Bispo de Casas Claras poder jogar. D4 indo indiretamente aí ao centro, Bispo g4, Bispo em e3, colocando mais uma defesa aqui em d4. Afinal de contas, o cavalo de f3 está cravado e agora o lance f5. As negras aí partem com agressão aí em direção ao centro e agora d5 atacando o cavalo. F por e4, capturando o peão e atacando agora o cavalo de f3. Cavalo por e4 e agora cavalo de c aqui em e7. O cavalo estava atacado, ele volta aí para a segurança. C4 colocando mais força aqui no peão de d5. Cavalo em f6 desenvolvendo, atacando agora o cavalo aqui em e4. Cavalo por f6, g por f6 e agora h3 atacando aí o Bispo. E o Bispo volta em segurança, portanto, aqui para d7. Então aqui o que está acontecendo? Ambos os jogadores aí já desenvolveram algumas peças. Ainda faltam para as brancas desenvolver aqui o Bispo de casas claras, para as negras o Bispo de casas escuras. No entanto, está um pouco mais difícil aqui para as negras, porque para que lado que elas vão dar rock? Elas gostariam muito de dar rock aqui na ala da dama, provavelmente. Mas não está muito fácil agora de tirar aí o Bispo, tirar a dama, né? Vamos ver como continua aqui a partida. Cavalo em h4. As brancas não perdem tempo e partem aí para um ataque ao rei adversário, explorando aqui as fraquezas da posição. Cavalo g6 e agora Bispo aqui em d3, colocando pressão forte no ponto de g6. Esse lance é interessante porque ele deixa o Cavalo aqui em h4 desprotegido. A partida segue com o Cavalo, toma em h4 e agora dama h5 entrando aí na posição e o Cavalo vai cair na sequência, né? Então se, por exemplo, aqui se jogasse um lance como o rei e7, não foi lance jogado, dama toma em h4, recupera a peça e as pretas não teriam mais aí o rock, vantagem para as brancas, né? Então depois de dama h5, cheque, a partida continuou com o Cavalo retornando aí para g6. E depois então de Bispo por g6, dando cheque aqui e coloca as pretas também mais uma vez numa questão, numa situação difícil, porque se jogar peão, toma em g6, está caindo a torre, né? Não foi assim que chegou na partida, mas aqui continuaria-se com dama por h8, com ligeira vantagem aí para as brancas, né? Depois de, por exemplo, dama e7 para poder dar rock, dama g8, estou atacando aqui em g6, dama f7, dama por f7, rei por f7, h4, as brancas têm uma posição melhor aí e, enfim, estão melhores também materialmente, têm melhores condições de levar uma partida dessa para uma vitória, né? Mas, então, depois aqui de dama h5, cheque, Cavalo g6 e Bispo por g6, as pretas não continuaram com peão, toma bispo e dama por torre e jogaram sim rei e7 para tentar manter aí o equilíbrio material, pelo menos na posição. E o que jogar nessa posição? E o que jogar? Se você quiser dar pause aí e encontrar um lance muito forte nessa posição, vale a pena nessa hora, né? Como continuar aqui? Será que dá para explorar esse rei aí que está exposto? Será que existe alguma possibilidade de explorar isso ou não? E aqui, por incrível que pareça, pessoal, por incrível que pareça, nessa posição existe cheque mate forçado em dois lances, mate em dois, meus amigos. Pois é, se você ainda não encontrou a sequência, agora que eu avisei que tem mate em dois, tenta mais um pouco que, quem sabe, você encontra aí, vou torcer para você encontrar. E o mate em dois, então, foi o lance jogado aqui na partida. Dama, olha só, dama por e5, sensacional, não é? Brilhante esse lance. E nessa posição aqui, o Mundo abandonou aí a partida. Aqui, enfim, olha que bonito, né? Se capturar com o peão aqui da coluna d, bispo, então, c5 seria cheque mate. Olha só, o rei não tem para onde ir, né? E vamos voltar aqui, ó, se capturar com o peão de f, bom, aí bispo g5, aí o bispo vai para o outro lado, olha que bonito. Não tem jeito, vai ser cheque mate. Muito bonito, né? Que configuração peculiar aí, que coisa bonita. E não tem mais jeito, né? Enfim, aqui não tem muito o que fazer. Ou você captura a dama com o peão, ou com o outro, ou vai levar cheque mate do mesmo jeito, ou o rei não tem para onde ir também, né? Se você tentar cobrir aqui com o bispo, simplesmente dama toma e6 também seria cheque mate. Então, é mate em dois forçado, dama por e5 aqui, nessa posição, então, dama por e5 leva o cheque mate em dois de maneira forçada. Bonito, né? Muito bonita essa partida. E muito bonita essa história também, né? Dessa, do Wordsworth, desse jogador aqui de branca, ser uma pessoa importante para a formação aí da indústria do cinema e tudo mais, né? As invenções que ele fez, as suas patentes e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, dessa história. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima, pessoal. Valeu! E até a próxima, pessoal.